Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de fórmulas no Excel, isso mesmo, como que a gente faz fórmulas para agrupar, classificar e até ranquear. Isso mesmo, a gente vai falar de fórmulas em análise de dados no Excel. Vamos entender isso na prática? Planilha na tela! Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de agrupar dados, de classificar e de ranquear. Para isso, vamos utilizar a planilha 1, onde eu vou explicar para você aqui uma situação bem interessante. Aqui nós temos uma tabela didática bem simples, onde nós temos aqui, pessoal, alguns vendedores. E esses vendedores têm as suas vendas lançadas e nós colocamos aqui um período, só para ficar de modo visual um pouco mais fácil o entendimento e a compreensão sobre o assunto. Ok? E é o que acontece. Nessa tabela base, nós temos depois um lançamento do mês de fevereiro, de março, ok? Abril, maio, né? Maio não, até abril. Tá? E aí nós temos algumas situações. Imagine que teu chefe pediu que você crie tabelas onde vai analisar esses dados. Por exemplo, para agrupar esses dados, quantificar esses dados. Ou, por exemplo, fazer um ranqueamento, como que ele pode fazer. Ou ainda, fazer toda a etapa de classificação. Como que a gente faz tudo isso? É isso que você vai aprender. Repare que aqui nós temos já os exemplos, ó. Uma tabela com o total de vendas por vendedor. Nós temos depois aqui, ó, a classificação desses valores, do maior para o menor. E depois aqui uma brincadeira, ó, posso colocar, ó, 5, ó, 3, 2, fazer uma classificação dos resultados, tipo um ranqueamento. Olha que bacana. Então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar para você é o seguinte. Tá vendo essa tabela aqui, ó? Eu vou copiar ela e lançar numa planilha nova, tá? Vamos colocar ela aqui, ó, bonitinho. Tá bom? E nessa tabela a gente quer agora, por exemplo, trazer os vendedores, ok? Imagine que os dados estivessem desorganizados, não tivesse nada, né, ordenado. Como que ficaria? Ficaria meio bagunçado, né? Então o modo que você pode fazer é o seguinte. Você utilizar a função único no Excel, onde você vai pegar essa coluna de vendedor, ó, do início até o fim, ó. Selecionou. Fecha, ao dar o Enter, repare que ele trouxe o vendedor e o nome de cada um dos vendedores, ok, ó, pra você. E aqui ao lado você vai ter o valor. Esse valor basta você fazer o quê? Um soma C, né, ó. Soma C, ó. Vou pegar aqui o nosso intervalo que vai ser a coluna B, poderia ser a coluna de vendedor, tá? Mas vou pegar a coluna B que fica mais fácil. Passar o nosso critério e depois a coluna C de valor. Se a gente fazer isso, a gente já tem aqui, ó, a primeira resolução. Qual resolução? A gente trouxe, ó, a análise dos dados, ok, ó. Trazendo o vendedor e o seu respectivo valor, agrupando e consolidando esses valores. Ok, ó. Olha lá. Só que o teu chefe, ele quer ainda que você classifique isso. Como que você classificaria essa tabela? Se nós utilizarmos a função classificar, olha só, a função classificar. Eu vou pegar a matriz, que é essa tabela. Ponto e vírgula. Qual que é o índice de classificação? 2, porque é a coluna 2 que eu vou analisar. Ponto e vírgula. A ordem, eu vou pegar descendente, ó, menos 1. Ao fechar parênteses e dar enter, repare que eu tenho uma tabela agora classificada. Do maior para o menor. Bacana, né? E você imaginando que seria um bicho de sete cabeças. E você deve estar pensando, puxa, dá pra aplicar tudo numa única fórmula? Dá, dá sim. Vai todo o teu nível de conhecimento do que você realmente conhece e trabalha com Excel pra aplicar tudo isso numa única fórmula. Entretanto, como eu falei, vai de conhecimento. E muitas vezes, você vai pegar esse conhecimento aonde? É pesquisando na internet, mas às vezes a gente acaba perdendo mais tempo. Em livros, ou ainda consultando, né, a ajuda do Excel, ou por fim, nos cursos. E falando em curso, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Hoje eu estou trazendo uma dica de criação de fórmulas no Excel, onde a gente está fazendo classificação, agrupamento, vai fazer um ranqueamento, enfim. Diversas dicas, onde a gente está mostrando pra vocês diversas funções novas que o Excel possui, que você pode aplicar pra fazer essas análises de dados. Agora, que tal aprender mais? Isso mesmo, aprender mais, obter mais conhecimento? Que tal conhecer o curso? Link fixado no primeiro comentário, www.cursodexonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, pra te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se, clique no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Bom, o que a gente vai fazer agora aqui? Você aprendeu a função aqui do classificar, ok? Mas você deve estar aqui lá, poxa, o meu ranking vai ser do top. Qual o top? Top 3. Eu quero que ele seja um ranking dinâmico, eu quero que ele exiba os 3 maiores valores. Existe uma função, pessoal, que se chama pegar. O pegar determina da matriz quantas linhas e colunas eu quero exibir. Então, eu vou pegar essa matriz que já está classificada, ponto e vir eu vou exibir, eu quero exibir duas linhas, duas linhas não, vou exibir três linhas. Vou clicar nessa célula aqui, vou fechar e vou dar Enter. Repare que exibiu os nossos top 3, a Renata, a Alexa e o Marcos. Os dois primeiros, os cinco primeiros, os oito primeiros. Veja que ele está analisando aquela tabela ali. Viu como é interessante de você fazer? Repare que aqui também é um outro detalhe muito importante. É na fórmula que eu estou pegando desde o início, não peguei o cabeçalho. Se eu pegar o cabeçalho, vai agregar o cabeçalho. Ele vai entender que é aqui que iniciou o despejo da matriz. Então, é importante entender isso. Se essa área é o despejo da matriz, aqui, pessoal, seria o uso da função classificar. Eu vou duplicar a planilha para ficar um pouco mais fácil e não embaranar tanto você. Então, essa função que eu usei o classificar, vou copiar ela aqui. Onde está aqui o vendedor, esse I2, vou apagar e vou colar aqui. E vou dar enter. Agora, isso daqui eu não preciso mais. Olha só. Rank dos três primeiros. Olha só. Dos três, aqui vai ter um detalhe importante também, né, gente? Como eu estou falando para exibir número de linhas, tá? Ele está exibindo as quatro primeiras linhas, ok? Então, se eu colocar minha matriz aqui para iniciar no F3, F3, fica mais assertivo, tá? Ok? Eu vou pegar e fazer o seguinte. Vou pegar ela, vou arrastar aqui para baixo. Aí, eu deixo o vendedor aqui e o valor aqui. Pronto. Os cinco primeiros, os três primeiros, os oito primeiros e assim sucessivamente. Bacana, né? Então, isso daqui, pessoal, é um exemplo didático, bem simples, né? De como que você pode criar com as fórmulas do Excel, tabelas de análises. E essas análises podem te ajudar em muito no dia a dia de vocês. Vou fazer uma outra brincadeira aqui, ó. Essa tabela toda aqui, ó. Eu vou copiar os nomes novamente, ó. Ctrl C, vou vir aqui, vou dar um Ctrl V. Vou agregar abril, maio, ok, ó. Vou colocar aqui, e vou colocar agora lançar valores, ó. Vou lançar aqui, ó. Mil para todo mundo. Ctrl C. Vou colar aqui, ó. Olha o que aconteceu. Já agregou. Já fez a atualização aqui. Então, se eu pegasse o Pedro aqui e colocasse, ó. 4 mil, olha só. O Pedro já foi, ó. O nosso novo top 1, né? Já agregou essa informação lá. Então, a tabela, ela vai sendo atualizada, é, conforme você montou na tua fórmula o despejo desses dados. Aqui eu fiz uma tabela, que alguém poderia entender que seria de uma tabela auxiliar, onde eu fiz a unificação. E aqui ao lado nós temos a classificação, juntamente com o ranking, que você consegue agora, ó. Fala quantos valores você quer exibir. Então, eu estou exibindo os valores aqui, ó, no nosso ranqueamento. E tudo isso ficou de modo dinâmico. Isso que é importante de dizer. Então, você imagina que seria um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. É tudo questão de conhecimento no uso do Excel, que te permite, né, você criar esse tipo de solução. Outra solução interessante aqui, ó. Se eu fizesse um gráfico, gente. Tá, ó. Vamos mudar um agora aqui, ó. Professor, que sacanagem é essa? Não é sacanagem, não é nada, gente. Isso daqui, ó, não é bruxaria. É questão de conhecimento das versões recentes do Excel. Então, o gráfico aqui criado, ele foi criado usando essa matriz dinâmica que faz o despejo, e nesse despejo de dados, o gráfico segue o limite que foi estabelecido do despejo de seus valores. Então, se eu falei, ó, despeja cinco valores aqui, despejou cinco valores. Esse é o intervalo para a criação do gráfico. E o gráfico acompanha aquela análise. Bacana, né? E você deve pensar, poxa, mas eu poderia fazer tudo isso com tabela dinâmica. Eu concordo, mas se tiver uma infinidade de dados, o processamento do uso dessas formas é muito mais rápido que os recursos de tabela dinâmica hoje. E isso está presente nas versões do Excel 365, 2021 e 2019. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu falei um pouquinho sobre formas no Excel, mostrei aqui um tipo de análise onde você pode fazer o agrupamento, a consolidação, fazer a classificação, a filtragem desses valores, né, mostrando ali, por exemplo, um ranqueamento, quem seria, por exemplo, cinco, três, os quatro maiores valores, de um modo bem didático e passo a passo para você entender algumas formas e funções que vocês desejam aí no seu dia a dia. Tudo bem? Bom, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, por o Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. E aí 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 E aí